Seis estados e o Distrito Federal decretaram situação de emergência por causa da dengue. No Distrito Federal, o sistema de saúde colapsou devido ao grande número de casos da doença. Quem traz os detalhes pra gente é a Janaína Camilo. O governador do Distrito Federal veio a público afirmar que os hospitais e unidades de saúde, tanto da rede pública quanto da rede privada, chegaram ao limite de sua capacidade de atendimento. Diante da alta demanda de pacientes com sintomas da dengue. Brasília precisa muito. Brasília, pra quem vive aqui no plano piloto, esquece que nós temos regiões muito pobres, muito carentes, onde as pessoas muitas vezes não têm a consciência da necessidade da vacinação. Então a divulgação desses programas é muito importante pra que a gente leve essa informação à população mais carente do Distrito Federal, que é aquela que mais precisa do nosso apoio. O Distrito Federal tem hoje a maior incidência de dengue por cada 100 mil habitantes. Até a última quinzena deste mês, os casos de dengue no DF aumentaram mais de 1.300% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram registradas 38 mortes na capital e outras 72 estão sendo investigadas. O Distrito Federal é uma das sete unidades da federação que já decretaram estado de emergência por conta da dengue. Os demais são Acre, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O estado mineiro tem o maior número de casos do país. São quase 100 mil desde o início do ano. Outros 260 mil estão sendo investigados. O Brasil já contabiliza 740 mil casos prováveis de dengue e 151 mortes, além de outros 500 óbitos que estão sendo investigados. Com isso, os estados começaram a adotar estratégias para reforçar o atendimento dos doentes, como, por exemplo, a contratação de profissionais de saúde e também o aperfeiçoamento das instalações de saúde, além de medidas para o controle dos focos do mosquito. No estado de São Paulo, o governo prevê uma grande mobilização no dia 1º de março, envolvendo diversos órgãos locais com atividades em todos os 645 municípios. A coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Saúde, Regiane de Paula, comentou a iniciativa. A apresentação da campanha Dengue Sem Dúvidas, dia 26, a gente já tem a estratégia colocada para todos os 645 municípios, trabalhando com as 100 principais dúvidas de arbovirose, dengue, zika e chikungunya, que estão no Google e nós estamos também com o coi.sg.gov.br, para que a gente possa, caso a população tenha outro tipo de dúvida, entre em contato conosco, que a gente também possa tirar toda e qualquer dúvida. Farão parte das ações do dia D, campanhas de orientações nas escolas e nas ruas e limpeza urbana. Uma das ações será o lançamento do portal Dengue Sem Dúvidas, contendo respostas aos principais questionamentos da população sobre a doença. Também serão entregues aos municípios mais 600 equipamentos de fumacê, além de investimentos para reduzir o tempo de resposta ao resultado de testes. Muito bem, vamos permanecer nesse tema. É um prazer que a gente recebe o doutor Celso Granato, que é infectologista, diretor clínico do grupo Fleury. Falamos tanto, né, doutor Celso, na Covid. Mais uma vez agora, infelizmente, são assuntos graves, mas de extrema relevância para toda a nossa opinião pública, nossos ouvintes e também internautas. Doutor Celso, neste momento que vivemos, o que fazer? Porque a vacina não tem, são cinco milhões de doses, duas doses, então, dois milhões e meio de pessoas, são as crianças, a faixa que foi eleita pelo Ministério da Saúde. Nesse momento, qual é a recomendação que o senhor pode fazer? O momento agudo que vivemos, muito bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Paula. Infelizmente, né, já como acontece há quase 40 anos, Marcelo, nessa época do ano, a gente começa a ter um aumento muito grande, né? Esse aumento já começou no final do ano passado, novembro, dezembro, e parece que nós vamos ter um pico maior ainda e mais estendido nesse ano, né? O pico da dengue costuma ser em abril. Então, a gente não sabe se esse pico começou mais cedo ou se ele vai ser maior mesmo, mas, infelizmente, a gente precisa contar com um número maior de casos. Isso, provavelmente, Marcelo, é decorrente desse aumento de temperatura que a gente está vendo no mundo inteiro. Esse fenômeno não é só brasileiro. Nós estamos tendo uma explosão de casos na Argentina, no Peru, na França, né, na Itália. Então, esse fenômeno tem sido mundial e aqui no Brasil, como temos uma temperatura mais alta, tem chovido bastante, infelizmente, esse número tende a crescer, né? O que fazer nessa hora, né? A solução para a dengue, é claro que ela vai passar pela vacina, mas isso vai demorar ainda alguns anos até a gente poder vacinar um percentual da população que faça a diferença. Se você não vacinar 40, 50 milhões de pessoas, você não vai ter um impacto sobre a circulação do vírus. Então, a gente tem que tomar outras medidas, né? A mais simples é aquela que a gente já fala também há muitos anos, que é cada um olhar a sua própria casa. Para você ter uma ideia, Marcelo, cada quatro pessoas que têm dengue, três pegam a doença na sua casa, dentro da sua casa. Então, isso mostra que as pessoas não estão cuidando direitinho daqueles criadouros de mosquito que tem no quintal, né? Aquele pneu jogado no fundo do quintal, aquela garrafa pet, né? Aquele vazinho que acumula água. Então, essa é a medida mais fácil, mais rápida e mais eficiente que tem. Agora, além disso, o que a gente pode fazer? Usar repelente, né? O repelente, esses que a gente compra na farmácia mesmo, todos eles são bastante eficientes. E a pessoa usar principalmente de manhã, porque o mosquito tem o hábito de picar até nove horas, dez horas da manhã, porque depois que não esquenta muito o sol, o mosquito não gosta muito de calor, de sol. Então, ele acaba se escondendo nessa hora. Então, é muito importante usar o repelente nas primeiras horas da manhã, né? E no final da tarde. Depois de quatro e meia, cinco horas, se proteger, especialmente na parte baixa da perna. O mosquito gosta muito de picar tornozelo. Então, passar o repelente abaixo do joelho, né? Para que a gente consiga evitar a picada, né? Não tem muito mais que a gente possa fazer, viu, Marcelo? Infelizmente, a gente sempre fala, dengue é uma doença que tem que ser combatida o ano inteiro, independente de a gente ter dengue ou não. Se a gente deixar para combater só quando a gente tiver o aumento do número de casos, é tarde demais. E a consequência é essa que nós estamos vendo. Os hospitais superlotados, né? E muita gente morrendo, que não precisaria acontecer isso, né, Marcelo? Sem dúvida. Isso aí, doutor. Tudo bem? Muito bom dia. O senhor falou muito bem sobre a questão da sazonalidade, né? Sobre a questão do período mais chuvoso nessa época do ano, período mais quente também, o que propicia esse aumento no número de casos de dengue, essa proliferação desse mosquito, aumento de lavas também. Muitos dos infectologistas que a gente tem conversado, muitos deles atribuem a este o fator do aumento de casos. Mas o senhor atribuiria a outro fator, por exemplo? Não sei, alguma falta de cuidado neste momento? Algum outro fator que não seja as questões climáticas? Olha, Paulo, é difícil até a gente imaginar, né? Fala-se um pouco do fenômeno El Ninho, né? Mas a gente já teve El Ninho outros anos sem esse mesmo impacto, né? Então, a gente acredita que seja mesmo realmente a questão da temperatura e da chuva, né? Agora, a gente sabe que existe uma transmissão do vírus, da fêmea do mosquito, para os ovos dela. Então, o que acontece é que quando esse ovinho do mosquito libera o mosquito novo, ele já nasce contaminado. Ele não precisa picar outras pessoas para se contaminar. Então, isso mostra que fica um processo muito complexo, porque você tem uma transmissão de um mosquito que fica um doente e passa para uma pessoa que não está doente, mas também tem aquele mosquito que nasce de um ovo já contaminado. Então, ele já sai transmitindo a doença, né? E quando você tem muitos anos de doença e esse ovo do mosquito é super resistente, você tem uma infinidade de ovos na natureza que estão esperando para liberar um mosquito já contaminado. E isso acontece com a chuva, né? Então, quando você aumenta muito a chuva, isso amolece a casquinha do ovo, libera o mosquito já contaminado. Então, é um processo muito complexo, Paula, e que a gente nunca conseguiu controlar totalmente. E eu tenho dúvidas se a gente vai conseguir controlar, né? Claro que na hora que nós conseguirmos vacinar uma quantidade bem superior de pessoas, 40, 50 milhões, o vírus não tem muito para onde ir, porque é um vírus exclusivamente humano, né? Mas nesse momento, o que a gente pode fazer é fumacê, né? O fumacê, ele vai matar a forma alada do mosquito. Existem produtos que matam a larva do mosquito, né? Também é uma medida importante, né? E tem uma proteção individual, seja em casa, acabando com os criadouros dentro da nossa casa, né? E usar os repelentes. Não tem muito mais. Outras razões a gente não consegue enxergar muito claramente, sabe? Agora, doutor Celso, falando do ponto de vista clínico mesmo, há uma confusão também hoje, se é dengue, se é covid, tem dengue 1, 2, 3, 4, hemorrágica. Queria que o senhor falasse um pouco dessa doença, que, como o senhor disse, né? Pode matar, né? Quer dizer, então, há uma preocupação muito grande. Tem razão, Marcelo. Na verdade, nos primeiros dias da dengue, ela aparece muito com uma série de outras doenças, e que, infelizmente, também estão acontecendo. Aqui, por exemplo, na nossa região de São Paulo, nós estamos tendo, ao mesmo tempo, um surto de dengue, estamos tendo muitos casos de covid, e estamos tendo muitos casos de gripe, influência, né? Então, nos primeiros dois dias, aproximadamente, todas essas pessoas que têm essas doenças, elas vão ter febre, dor de cabeça, dor muscular, um mal-estar muito grande. E por que é importante a gente saber se se trata de uma doença ou outra, né? Dengue é importante a gente saber, como você lembrou, que, embora não seja tão comum assim, existem as formas graves do dengue, com sangramento, com choque, né? Então, é uma evolução que só dengue vai apresentar. Se a pessoa tiver covid, ela vai ter problemas respiratórios, vai poder ter uma pneumonia, né? E se a pessoa tiver gripe, mais ou menos a mesma coisa. Especialmente se forem as pessoas que já são de mais idade, né? Os diabéticos, os hipertensos. Então, é uma situação muito ruim, né? Porque você tem três doenças que têm prognósticos muito diferentes, né? Que têm uma clínica muito semelhante e que a gente precisa ficar de olho, viu, Marcelo? Porque, por exemplo, no caso da dengue, quando a pessoa tem aqueles sinais de gravidade, que a gente chama, a pessoa fica vomitando muito, a pessoa tem muita dor na barriga, a pessoa começa a ficar meio confusa, meio desorientada. Isso é um sinal de que a pessoa está evoluindo para uma forma grave de dengue. Então, nessa hora, é muito importante a gente hidratar bem a pessoa. Dá bastante líquido, qualquer tipo de líquido que a pessoa goste de tomar. Se a pessoa não conseguir segurar o líquido, porque está vomitando muito, é a hora de procurar um pronto-socorro, uma UPA, UBS, porque ela vai precisar hidratar pela veia. Ela precisa receber um volume muito grande sem vomitar. E isso, Marcelo, faz uma tremenda diferença. Para você ter uma ideia, uma forma grave de dengue pode ter uma letalidade de 20%. Se você hidratar a pessoa bem, ela vai para menos do que 1%. Então, isso salva vidas. Então, a coisa mais importante que a gente tem para falar na parte da dengue é a pessoa se hidratar bem, tomar bastante líquido. E se não conseguir, por causa do vômito, procurar, então, um pronto-socorro para poder fazer uma hidratação. Se for sintomas mais respiratórios, que parece uma gripe, parece um COVID, aí pode haver necessidade de oxigênio, né? Também é bom procurar um pronto-socorro para poder tomar as medidas que são cabíveis para COVID e influenza. Então, infelizmente, Marcelo, é a situação que a gente está vivendo. Muitas pessoas não tomaram todas as doses de vacina, então, quem não tomou ainda deve tomar, porque a situação tende a piorar um pouquinho à medida que a gente se aproxima do inverno, na metade do ano. Então, vamos fazer aquilo que é possível a gente fazer agora, né? Sem dúvida, agradecemos, então, o Dr. Celso Granato, que é infectologista, diretor clínico do Grupo Fleury, conosco agora falando sobre a dengue e seus efeitos. Doutor Celso, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, Paula. Obrigado a todos.